Salve família, assistindo o Robô Nascendo aqui daquele jeitão Miau A ceninha já tá em como? Naquela sintonia, né? Se é que vocês me entendem Eu entendi a referência Eu sou tudo, rapaziada, no vídeo de hoje vem tá conferindo mais uma vez sintonia, mano Que eu não gostei dessa série, mano, eu asmei, velho E olha que eu ainda nem assisti, mano, eu já caçei em todos os sites pra assistir essa série e não consegui, mano Eu preciso de uma Netflix urgente pra assistir essa série, mano Eu tô muito ansioso, velho Você tá, velho, o personagem que me chamou mais atenção nessa série, mano É um tal de Nando, mano Esse cara é muito zica das ideias, cê é louco, tio E o vídeo que a gente vai tá conferindo hoje é Silêncio da Noite MC Doni, Sintonia, editzinha aqui do canal Editores, editora anônima, eu tô deixando aqui na descrição, beleza família? Fortalece muito, sempre deixa o link aqui, mano Então fortalece essa lenda, mano, que esse cara, essa mina, mano Eu não sei, tá ligado? Que é anônimo, literalmente Ah, jura E se você é novo aqui, vem fazer parte da família Vem fazer parte dessa sintonia Esqueça tudo, deixa o likezão, se inscreve, é nóis, tamo junto E vem com o Mano Sena e sem mais enrolação Só bora de sintonia, hein? Só vem Vem comigo família e vamos de sintonia, só bora Caraca, ele tá só no lovinzinho pelo visto, aí só no lovinzinho, gente Esqueça tudo, aí não é atacante, não menino Ele falou pra você aproveitar, porque o sucesso não dura muito O que que tá pegando? A outra música que eu tinha lançado já tava pro dobro de views que essa, mano Irmão, o outro som tinha três artistas, né, mano? Isso aí você lançou sozinho, parceiro Não, mas tem gente que estoura a música sozinha, né, Nando? Não, mas tu vai ficar olhando a caminhada dos outros ou atua, mano? Caraca Mano, não gostei de mim, mano Mano, esse cara ficou meu personagem favorito, mano E é que eu nem assisti a série ainda, mas certeza que eu vou amar muito mais esse cara, velho Lá ele, tá? Lá ele O que que foi? Tá tudo bem? Você tá laricom Chegamos, Doni Nem falei com a minha mãe Nossa Mano, fiz porra nenhuma, sou inocente É difícil o cara entender que eu não sabia que a mina era a mulher do cara, velho Mas eu fiz o seguinte, mano Mano, o talarico na favela já era, tipo, em qualquer lugar, mano Talvez salve, rapaziada Quem chegou é o ND da Vila Áurea, certo, mano? Vamos estar conduzindo essas ideias aí, parceiro Então já vou tomar a voz aqui, certo, família? Que eu tô no mal neurose aqui dentro da cadeia, rapaziada Esse talarico tem que pagar com a vida, irmão Nossa Já era, mano Nem tem como escapar, mano Infelizmente já era, mano, o talarico Armaram pra mim? Olha aqui, armaram pra mim? Armaram pra você? Você é um coitado, né, Dani? É como que você tem coragem Nós vamos te marcar Tava o tempo todo do seu lado Nossa, mano, né? Então mostra as ideias que você trocou com ela É, a mina dele também É, meu truta, já vem no papo reto Cadê as mensagens que você trocou com a cunhada? Eu vou pegar as mensagens A mina dele também, pelo visto, tá com ele Desde quando ele não era nada, tá? Pelo visto, ela tá... E sabe por que você mente assim na minha cara? Sabe por quê? Por que você vive mentindo pra você? Você tá vivendo uma mentira E a fita é o seguinte, meus irmãos Você vai ter que cobrar um, vai ter que cobrar todo mundo Tá ligado, mano? Mano, esse é o Nando, que é o Nando? Nem cometer injustiça e sair de matar um homem e uma mulher inocente, mano E se fosse só mulher, viu? Muito zica Ia ser a mesma fita, irmão Minha luta aí é pra minha família do crime E proteger minha família de sangue Mano, e esse cara, tio Esse cara é diferente de uma, mano Mano, que personagem PK, mano Mano, esse cara é muito piquinho Nossa, cita, mano Não sei, mas aprendi Da pior forma, mas aprendi Então decidimos o quê? Que não tem nenhuma prova concreta aí, certo? O moleque corte aí, sabia se a mina era casada E certo, mano Ela tá pagando de solteira Então vamos deixar o moleque tá seguindo a sua caminhada E certo, Dora? Nossa senhora Mano, escapou o pé de Beno, mano Escapou o pé de Beno, mano Escapou o pé de Beno Por pouco Mas a próxima não tem volta, falou? Fica ciente que passou batido, mas não despercebido Certo, cara Passou batido, mas não despercebido, tio Qual? É, senhor Você não vai lançar, não É só pra você Essa aqui já sabe qual é, né? Essa música Caiu no meu papinho Cara Caiu na gulipô Cara Mano Velho O Nando, mano O Nando sempre salva esse cara Já é a segunda vez que eu vejo o Nando salvando a vida desse cara Um que ele pegou dinheiro emprestado com o tal de Miro O Miro eu acho que é um agiota, mano E agora salvou ele de novo E como talarique Dessa vez, mano Ele passou raspando, velho Velho Esse Nando, mano O cara é muito zica Eu não sei o que ele é Eu não sei se ele é um chefão Eu não sei o que ele é Se ele é um pilata, tá ligado? Do bagulho Mas, mano O cara é dito Mano Que pessoa Mano, esse cara faz um personagem Literalmente, mano Muito zica, mano Impossível não curtir o personagem dele Tá ligado? Todo tempo ali Bem posturado mesmo Todo tempo ali Ô, parceiro Se fosse a minha Nós ia conduzir aí do mesmo jeito Entendeu? Mano O cara Ele sabe, mano Ele sabe o que ele tem Mano O cara é muito frio, mano O cara é muito pecado Não, mano Sem palavras Nando Cê é louco, mano O máximo respeito Esqueça tudo Mano Por causa desse cara Eu tô cada dia mais, mano Com vontade de assistir Essa série de sintonia, mano Só que eu não tenho Nando Mano, me ajuda Alguém que tem Netflix aí Me socorro Amigos, espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o likezão Se inscreve Nós estamos juntos E... Fui Amigos, espero que vocês tenham gostado